Fala aí galera, Breno Sobrinho aqui de novo, desta vez eu trouxe para vocês a Amaran 300C, esse SuperCob da Amaran, essa é na versão de 300W, tem a versão dela também de 150W, que é a metade da potência, mas eu preferi essa para ter um range maior nas produções, e é uma bichona, o tamanho disso aqui, enorme né? E para quem já está acostumado com os produtos da Aptry, a Amaran, esse Czinho aqui, ele significa color, porque essa aqui é uma lâmpada que fica quente, fria e RGB, o RGB full. Quando tem um Dzinho, significa daylight, que ela só fica em 5600K, que chega próximo à luz do dia, e as Amarons com a letra X, elas são as bicolor, né? Fica quente e frio. E essa aqui, que é a novidade da Amaran, super esperada por todos os filmmakers e produtores, que é a Amaran com a 300C, que vem com Czinho, que além de ficar quente e frio, ela ainda tem um RGB full, né? Aumentando a facilidade e a criatividade nas produções, né? É bem grandona, com todo o produto da Amaran, né? Construção top. Apesar dela ter o corpo plástico, né? A maioria das partes dela é de plástico, as partes mais importantes, né? Que tem que ser de metal, elas são de metais, ó. Que é o encaixe do tripé, né? Aqui é de metal. A parte onde fica o bowie, né? Deixa eu tirar aqui pra você ver, ó. A parte onde encaixa o bowie também é de metal, né? Envolta é plástico, mas aqui é de metal, né? Evitando dar problema de quebra, né? É onde dá mais problema, nos encaixes, né? E logo nos encaixes, eles são totalmente de ferro. Bom, vou encaixar ela aqui no tripé, né? Pra vocês verem como é que vai ficar e fica mais fácil de manusear, né? Como falei, essa parte aqui é de metal. Aqui do lado tem uma alavanca pra você direcionar a luz, né? Pra onde você quer que ela vá. Bom, antes só existia a Amaran 600C, né? Que era uma luz profissional, só que caríssima, né? E ficava quase que inviável, né? Pros filmmakers que trabalham individualmente, assim, que nem eu, né? De comprar uma lâmpada dessa, né? Então a Amaran, ela pensando na galera, ela reduziu, né? Os fixtures, né? Reduziu algumas coisas, algumas funções que vinham na profissional Que alguns filmes meio que nem eu iria usar, né? E conseguiu baixar o valor dessa... Da Amaran sem baixar a qualidade da luz, né? E o que eu gostei bastante nessa... Nesse cobre, né? Que ele tem aquela entradinha pra aqueles famosos guarda-chuvinha, né? Você coloca aquele guarda-chuva aqui, difusor na frente, né? Ele fica aqui na frente, encaixado aqui E é uma fonte de difusor, uma das mais baratas que tem Você encontra esses guarda-chuvinha aí no Mercado Livre Algum lugar desses aí por 20, 30, 15 reais E você consegue fazer uma luz bem bonita, bem bacana, né? Bom, como eu falei, esse cobre da Amaran 300C Ele é super poderoso Vou colocar ali em 1% E já tá quase estourando aqui pra esse ambiente Uma distância de mais ou menos 1,5m, 2m Ele é muito forte Aumentar um pouquinho mais a potência E vai ficando uma luz exagerada até demais, né? Vou voltar pro 1% aqui E ele vai de 1 a 1 até o 100 O CCT dele também Que é o balanço de frio e de branco Também é de 1 a 1, ó Você consegue variar de 1 a 1 De quente a frio Ele vai de 2,500 Até o... Até o 7,500 Que é um range muito bacana aí Muito legal aí pra trabalhar Vou botar no 5,500 5,600, né? Que é como se fosse a luz do dia E você dando um toquinho aqui Você consegue regular o magenta, né? São 10 pontos de magenta E 10 pontos de green, né? Você vê que vai mudando lá o fundo um pouquinho, né? É... É pra você equalizar, né? Você igualar com outras lâmpadas Que não seja da marca Amaran, da Aptree Que... Aí você consegue equilibrar a luz, né? Muito bacana, né? E a grande novidade, né? Que tá todo mundo esperando, né? O... O RGB, né? Vou deixar aqui na intensidade 1% também Porque, olha Em 1% já tá clareando o fundo todo, ó Olha a luz de fundo como é que fica Vou aumentar um pouquinho mais, é... Fica super exagerado, né? Vou deixar... Vou manter o 1% Aqui embaixo você clicando Você consegue Equilibrar a saturação da cor, né? Você consegue colocar um... Um vermelho mais fraquinho Até virar... Virar branco de novo Ou coloca um vermelho bem... Bem intenso, ó As cores da Amaran Tão muito intensas Muito top É o que a gente quer, né? Pra trabalhar Vermelhão bem intenso E aqui em cima você consegue mudar O RGB, né? Que é o RGBWW, né? Você vai de 1 a 1 Mudando a... A intensidade É como se fosse o arco-íris, né? Você vai mudando Você vai quase imperceptivo, né? Vai chegando a um certo ponto Que você vai começando a perceber Mas você consegue alcançar várias e várias cores ali Como se fosse um arco-íris de cores Essa é a grande novidade aí Que todos os filmes que eles esperavam aí Dessa... Desse COB, né? Novo da Amaron 300C Você consegue criar, né? Cores bem... Bem intensas aí Pra... Pra você usar bastante A sua criatividade aí Muito bacana mesmo Gostei bastante Bom, apesar do... Do Amaron 300C Ser bem grande, né? Ele... Ele é bem versátil, né? Ele vem com uma alcinha aqui atrás Pra você direcionar a luz, ó Vou botar em 1% aqui de novo Você consegue direcionar a luz De repente pra acompanhar algum... Solta aqui também, ó Você consegue acompanhar Alguma pessoa que estiver caminhando Ou simplesmente facilitar, né? Com essas alcinhas aqui de trás, né? Muito bacana, né? Ele já vem com esse refletor na frente, né? Você solta aqui em cima Deixa eu virar pra vocês verem, ó Ele vem com... Uma parte que você consegue soltar ele, ó Você puxa pra trás e roda Ele solta, ó Você solta o refletor É um... É um tipo de modificador de luz E eu vou colocar outro modificador de luz aqui Pra vocês verem Botar um softbox Pra vocês verem como é que fica aqui Nesse encaixezinho boa dele aqui, ó Que é de metal, como eu já falei Eu tenho... Eu tenho um softbox de 90 Da Trio Tem até vídeo dele aí no canal É facinho de encaixar, ó Estalou, tá encaixado Ele é bem grandão Acho que não vai nem conseguir aparecer aqui, ó Eu deixei ele com... Com a coméia, ó Com grid, né? Vou ligar aqui agora Pra vocês verem como é que fica Aí, ó Ele tá em 1% Como tá com grid, né? Faz uma luz bem... Bem difusa E a diferença da luz Tá aí, ó Em 1% já dá... Essa... Essa qualidade toda aí Essa claridade toda Eu tô na frente aqui com... Com meu bastão de LED Que eu sempre usei pra... Pros job E agora eu vou usar Esse daqui com o nosso Amaran 300C Aumentar um pouquinho a intensidade, ó Mexendo no... No RGB dele Tá em 24% aqui de intensidade Deixei a saturação em 100% Aí, ó Top demais, né? Ele vem com um botãozinho de Bluetooth Reset Você segura por alguns segundos, ó Ele já reseta o Bluetooth Vai procurando Pra você conectar no... No aplicativo Cidus Link, né? Um aplicativo da Amaran E você consegue controlar a sua luz com o aplicativo direto do smartphone Tá procurando aqui a luz E já achou aqui a lâmpada, né? É só clicar em cima E você vai pra configurar a lâmpada Ele vai configurar rapidinho O aplicativo Cidus Link Dá um okzinho Você consegue controlar a intensidade, né? Deixar em 1% aqui Controla a temperatura de couro Mais quente Mais frio O green O green e o magenta Magenta Green Você consegue alterar as cores do RGB por aqui também, ó Só clicando Bem prático, né? Você consegue criar uma gama de coisas aqui Consegue criar cenas diferentes Vou colocar no meio aqui de novo Uma cor só A intensidade da cor Você consegue selecionar A cor que você quer Direto aqui do seu smartphone Você aponta o smartphone Pra cor que você quer E você consegue Selecionar, né? A cor que você quer Muito bacana Tem alguns efeitos também, ó Tem efeito luz de festa Você dá o play e já começa, ó Ele faz efeito luz de festa Câmera de paparazzi Fica tirando foto Fogo de artifício Lâmpadas efeituosas Além de você ter como Aumentar a intensidade O CCT, né? E o free e quente Muito bacana mesmo Show, né? Bom, fazer um teste aqui rapidinho, né? Eu vou desligar a minha luz principal Que eu tô usando, né? E vou ligar O Amaran 300C Vou ligar ele Vou ligar ele em 1% Só pra vocês verem a potência disso Vou desligar aqui Desliguei a luz Vou ligar Ele em 1% Você vê como que é forte, ó É muito forte Mesmo em 1% Ele tá só com refletor Ele tá sem nenhuma fonte difusora Aqui na frente Então a luz fica bem Bem dura Bem estourada, ó Tá vendo? Eu vou trocar aqui Vou botar Vou tirar esse refletor E vou colocar um O softbox Pra vocês verem a diferença E vou manter nesse Nesse 1% Então, o softbox é bem grandão Esse aqui é um de 90 Eu mantive 1% dele E olha como é que tá A qualidade da luz, ó Olha a difusão Que luz bonita, ó Que tá dando A diferença daquela Daquela luz só com refletor, né? Com aquele refletorzinho Sem nenhuma difusão Essa aí é a diferença Em 1% E aquele 1% lá que vocês viram Top demais, né? Então, diz aí O que você achou Desse SuperCob da Amaran O Amaran 300C Da Aptry Essa linha aqui Ela veio com um pouquinho Menos Menos efeitos Menos features Mas Reduziu bastante o preço, né? Ficando mais acessível, né? E continua a qualidade Supertop A qualidade excelente De luz, né? De iluminação E eu gostei bastante Se você curte esse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Curta o vídeo E até a próxima Um abraço Fui! Tchau! 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 Obrigado.